Fala galera, aqui quem fala o vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E curiosidade, esse aqui é o último vídeo do dia, tá? Eu prometo que esse é o último E claro, né, vou comentar mais alguns assuntos e novidades bem interessantes da nova temporada que hoje chegou no jogo E pra começar, só quero saber a opinião de vocês a respeito do novo sistema de armas Como dá pra ver na tela, e esses aí então, né, são todos os itens que hoje foram lançados Que fazem parte, né, do novo sistema de criação de armas que agora, né, tá disponível na temporada 6 Se você não sabe, né, como funciona esse novo sistema, dá uma conferida no vídeo que eu postei hoje mais cedo no canal Tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender como funciona a criação de armas e tudo mais E pelo que eu notei, a galera gostou bastante disso, né, a maior parte da comunidade gostou dessa novidade E eu sinceramente gostei bastante também, achei uma parada bem divertida Mas enfim, né, comenta se você gostou desse novo sistema aí implementado hoje no jogo ou não E outra coisa importante a respeito dos itens, é que hoje também foi lançado dois novos peixes Olhem só, um dos peixes é aquele peixe, né, de fedor que há um tempo atrás foi vazado e hoje finalmente chegou no jogo E também outro peixe foi lançado que você pode encontrar pescando normalmente Aí nem certas áreas do mapa, né, que tem água e tudo mais E claro, né, como dá pra ver, cada um dos peixes tem cinco cores diferentes Pra dar aquele visual, né, bem bacana aí na sua coleção no livro de pesca E uma parada importante também que hoje chegou no jogo foram os animais Bom, todo mundo já tá ciente, né, que já pode ser encontrado então javalis, sapos, frangos e também os lobos Só que uma parada muito interessante é que vai ser implementado ao longo dessa temporada um novo animal Que vai ser um dinossauro, um Velociraptor pra ser mais específico Olhem só que legal, porque a gente já pode encontrar no mapa, no topo de uma montanha, alguns ovos como dá pra ver na tela E a galera já tava comentando que esses ovos são de dinossauro E algum tempinho depois, algumas horas, na verdade, o Lycra FortyTory, né, confirmou então pra toda a comunidade Que de fato esses ovos são de Velociraptor Porque olhem só, de acordo com ele, foi colocado nos arquivos do jogo também Um novo texto de eliminação, tá ligado, como aparece no feed Que um Velociraptor matou algum oponente, algum jogador Ou seja, realmente, né, confirmando que o Velociraptor vai ser um novo animal implementado ao longo dessa temporada Aí você me pergunta, quando que ele vai ser lançado? Eu não sei, tá? A gente não sabe, né, quando isso vai chegar no jogo Mas enfim, né, já fique preparado, porque Velociraptor, pelo jeito, vai ser um novo animal que vai ser colocado no mapa E quem sabe outros animais podem chegar logo em seguida também E outro assunto importante, né, com relação a loot, são os novos tipos de baús Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles Suprimentos para o sucesso O .0 pode não ter destruído a ilha, mas alguns estavam se preparando para essa possibilidade Se você encontrar baús de bunker, não deixe de abrir Pois eles contêm armas potentes que vão de raras a lendárias, como os lançadores de foguetes À medida que a temporada avançar, teremos novidades em armas e aprimoramentos Um exemplo é o conjunto de pneus gorduchos feitos para aquele passeio off-road Então essa matéria, né, mostra pra gente que a gente pode encontrar um novo tipo de baú no mapa, né Como dá pra ver, eles têm essa aparência aí E eles têm um loot muito bom, né, então se você encontrar, não deixe de abrir, né Com certeza vai te ajudar na partida E eles também comentam, né, que ao longo dessa temporada Vai ter novos aprimoramentos ali em armas e também nos veículos Eles falaram aqui, né, que vai ser liberado, então, pneus gorduchos para os veículos Ao longo dessa temporada, né Provavelmente dando aquela força, né, pros carros aí na parte off-road, tá ligado Tipo aquele carro rápido, com certeza que esses pneus vai ficar muito melhor Aí nas áreas, né, de vegetação no mapa e tudo mais Então fique ligado porque aparentemente Epic Games está planejando aprimoramentos para os veículos Na temporada 6 também, tá E agora então, né, mudando de assunto Eu quero falar sobre as skins do passe de batalha Olhem só que interessante De acordo com o Leaker Firemonkey Para você obter 100% de todas as recompensas de nível nessa temporada Você precisará estar no nível 215 Mas um detalhe importante Parece que eles irão revelar as coisas de recompensa de nível ao longo do tempo Então podemos não ver vazamentos de estilo de nível Até atualizações futuras chegarem Por isso que hoje, né, não foi vazado Todos os estilos das skins que a gente vai poder desbloquear, tá Possivelmente daqui duas semanas Quando tiver a próxima atualização massiva Vai ser vazado, então, né, mais estilos Para as skins desse passe de batalha E de acordo com ele, como dá pra ver Esses aí são os níveis que você vai ter que pegar na conta Para desbloquear esses novos estilos para as skins Olhem só Nível 110, nível 120, 130, 160, 170, 180, 205, 210 e 215 Então, de acordo com esses números Dá pra gente, né, já entender Que vai ter, então, três skins beneficiadas Com três novos estilos, tá E como eu disse pra vocês Assim que for vazado esses estilos extras Eu vou mostrar o mais rápido possível Aqui no canal para vocês também E aproveitando aqui o assunto de skins Eu quero falar sobre a polêmica Da skin secreta dessa temporada Secreta, entre aspas, né Porque já foi revelada Que é o Neymar Manos, tem muitas pessoas reclamando Que o Neymar é a skin secreta da season Já que não tem nada a ver, né Com o tema da temporada Tipo assim, eu até concordo, né Porque realmente não tem nada a ver com o tema Mas tem muitas pessoas reclamando Eu nunca vi isso, tá ligado Tanta gente reclamar aí de uma skin secreta Claro que aqui no Brasil, né Não tá tendo tanta gente reclamando Porque o Neymar é brasileiro A galera tem um respeito muito grande por ele Mas se a gente for entrar no Reddit Por exemplo, lá da gringa A galera tá reclamando bastante, né Com a Epic Games que o Neymar Vai ser a skin secreta, né A skin extra, vou dizer assim Dessa temporada 6 E como dá pra ver A skin vai ser liberada Daqui aproximadamente 40 dias, tá Então quando chegar mais perto dessa data Possivelmente a skin dele Vai ser de fato vazada É claro, né Quando isso acontecer Eu vou mostrar aqui no canal para vocês Mesmo assim, deixe nos comentários A sua opinião sobre isso Se você gostou que o Neymar É skin extra dessa temporada ou não Tipo assim, tem o lado positivo E o lado negativo O lado negativo, né Que eu também acho, né Que não tem nada a ver com o tema Mas o lado positivo É que o Neymar vai ser uma skin gratuita Para quem comprar o passe basicamente, tá ligado Então como a maior parte da galera, né Compre o passe de batalha Vai ter skin do Neymar na conta Então, né Quem é fã do Neymar Que eu sei que aqui no Brasil Não é pouca gente, né Muitas pessoas adoram o Neymar Com certeza vai ficar muito feliz, né Com essa skin na conta Então, né Por isso, deixe nos comentários A sua opinião A respeito da skin do Neymar Ser skin secreta Vou dizer assim Aqui da temporada 6 E hoje, manos Como chegou uma atualização Bem grande no jogo Alguns bugs foram resolvidos Olhem só o que a Epic Games Colocou no site deles Problemas conhecidos Resolvidos Na versão 16.0 Problemas gerais Balões temporariamente desabilitados Não é possível editar As cores dos estilos Da picareta Pulso Fantasma Gorko No vestiário Battle Royale Seleção de item do inventário Aparecendo em múltiplos itens Ao mesmo tempo Modo criativo Fenda do jogador principal Pode ser exibida Como a fenda da temporada E pressionar a tecla padrão No lobby Antes do jogo Inicia a partida No criativo E mobile A defensora Valentona Não tem habilidades Ao ser desbloqueada Pela linha de tarefa Bravura Então tá aí, né Todos os bugs Que hoje foram resolvidos Na versão 16.0 Se você tava saindo Com algum desses problemas Agora Todos eles Já foram 100% Solucionados Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tão gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dentro do novo sistema De itens Aqui dessa temporada 6 Sistema de criação De armas Mas é com certeza Uma novidade Muito interessante Pro Fortnite E também claro Que você achou Da skin no Neymar Ser a skin extra Aqui da temporada 6 Do capítulo 2 Pelo jeito E isso tá gerando Bastante polêmica Dentro da comunidade Do jogo E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos Novidades Notícias importantes Aqui da nova temporada Que hoje foi lançada No game Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui